Previstos na Constituição, os precatórios são instrumentos usados pelo Judiciário para requisitar do Poder Público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado, aqueles em que a decisão é definitiva. Matheus tem uma empresa que compra esses títulos e relata que o tempo de espera para o pagamento é um desafio. Desde que o processo se inicia até o efetivo pagamento, hoje existem exemplos claros e reais de processos que tramitam há mais de 20 anos e nenhum precatório foi expedido ou está sendo expedido agora, que é a requisição de pagamento. E aí existe um atraso, infelizmente, muito grande na fila do pagamento dos pregadores. Eu falo principalmente no âmbito estadual e municipal. Para antecipar o pagamento desses créditos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu um edital que permite a quem tem um precatório a receber fazer uma conciliação e, assim, receber o crédito antes da data prevista pela cronologia, que é a lista que define a ordem dos pagamentos. A pessoa não é forçada a participar dos acordos. Se ela quiser ficar na fila da cronologia, ela fica para receber o seu precatório. Vai receber o precatório na sua integralidade. Mas aquele que, por um motivo, precisar do dinheiro com mais urgência, ele pode entrar, então, na fila dos acordos, no processo dos acordos e receber por ali o seu direito. Essa antecipação pode ser valiosa para o cidadão. Acredito que ele é a única opção para um credor que tem interesse em usufruir do seu precatório, do seu direito, que não está próximo a receber na cronologia, não tem um precatório que foi expedido há muito mais tempo, é um mecanismo que o credor hoje encontra para ter uma certa liquidez dentro dessa possibilidade que o Estado apresenta. As contas em que os recursos são depositados são administradas pelo Tribunal de Justiça. A ordem dos pagamentos respeita critérios. Apura-se primeiro os precatórios de um doente grave, daquele credor que tenha 60 ou mais de idade, ou daquele credor que tenha alguma deficiência física. Então, esses aí são contemplados em primeiro lugar.